A grande maioria vai falar, ó, eu tinha empréstimo de 300 mil, tiraram tudo, tudo. O meu limite foi reduzido de 100 mil para 5 mil reais. Tirou 200 mil para 30 mil reais. Muitos de nós estamos tentando crédito com o Santander e não estamos conseguindo, né? A gente se pergunta assim, o que está acontecendo que o Santander não vem trazendo para nós aqueles créditos que nós tínhamos antigamente? Muitos fizeram atualização de renda, imposto de renda, fatura, contra-cheque, fizeram tudo o que tinha que ser feito com o gerente, e todos nós estamos encontrando dificuldades, né, para conseguir crédito. E eu também fui atrás para entender um pouquinho o que está acontecendo com os gerentes, porque uma coisa é um falar, dois falar, três falar. Uma coisa é você ir atrás da fonte, descobrir o que está acontecendo literalmente com os clientes do Santander, né? E ninguém dá nada de informação plausível para nós, ninguém dá. Simplesmente você pede um empréstimo pessoal para eles, eles falam, olha, liberado aqui não tem, mas se você quiser dar sua casa como garantia, o seu carro como garantia, temos uma taxa de 1.79 aqui que vai te dar crédito. Não, muito obrigado, eu agradeço a sua atenção, né, da vossa senhorinha, mas me desculpe, não é isso que eu estou buscando. E todos os clientes, praticamente, eu vou falar assim, uma maioria, não 100%, mas uma grande maioria, vem tendo essa dificuldade de conseguir crédito com o Santander, né? Limites nos cartões de crédito, a mesma coisa. Dificuldade tremenda para que aumente o limite nos cartões do Santander, né? E o que eles estão aprovando, que eu fico assim, estarecido de saber isso, só para vocês, eu fiz um teste para que vocês vejam, é financiamento imobiliário e de veículo. Isso daí eles estão liberando que nem água, né? Financiamento de veículo, eles estão liberando com juros aí de 1.7, 1.8, 2,5, depende do cliente. Juros estrondosos, né? Travou tudo, né, Roberto? Travou tudo. Não, está difícil. Aí você vai financiar a casa, meu Deus, olha, eu vou pegar para vocês, foi ontem, ontem de ontem, sexta-feira, um membro me perguntou sobre o Itaú. Aí eu vou entrar um pouquinho só nesse Itaú, no Nubank, e volto para o Santander para que vocês entendam tudo o que está acontecendo. Senão vocês não vão entender nada, tá? Deixa eu pegar para vocês aqui, eu simulei hoje, o Itaú, para mim, sou o Personal IT, tá? E eu trouxe fato para vocês, tá? Fatos, fatos verídicos, tá? Para quem é cliente do Itaú Personal IT, a taxa é 9,26, tá? Para financiar a casa, um absurdo. Mas aqui eu financei, não falando que eu sou do Personal IT, só para vocês verem. Dá uma olhadinha. Financiando uma casa pelo Itaú, os juros é 9,16 ao ano. O custo efetivo total, CET, 10,26 ao ano. A somatória, se você pegar 470, se você financiar 430 mil, aqui foi um financiamento de 430 mil, tá? 430 mil, você financiando com o Itaú, tá? Você vai pagar 1.139.374,31 reais. Só para vocês terem ideia, colocando 25 anos, se eu não me engano, aqui, para poder financiar a casa. Só para você ver a situação. Isso, se você pegar há um ano e três meses atrás, 6,99. E você encontrava, dependendo do banco, 5,5%. Ok? Então, só para você entender aqui sobre essa lógica que eu estou explicando do Santander. Vocês vão entender direitinho tudo que eu estou falando para vocês, tá? Bem, aí você viu que o Itaú também está liberando crédito imobiliário, com esses juros aqui, absurdo, né? Santander está facinho financiar a casa com eles, juros absurdo, né? Você pega 400 mil, vai pagar 1 milhão e 200, 1 milhão e 300, né? E nós temos o financiamento de veículo, que também vem sendo liberado com mais tranquilidade para quem financia direto pela financeira direto de carros da concessionária ou que é paga pelo Santander, ou por outras que também tem seus parceiros Itaú, Bradesco, entre outros mais. Mas vem realmente trazendo as informações, tá? Bem, sabendo disso, o Nubank divulgou uma nota, que nota, informando que eles têm uma inadimplência muito abaixo do mercado, né? Muito abaixo do mercado. E aí eu postei para o grupo do Black Card Luxo essa informação, e o pessoal do Black Card Luxo, o mais preciso, o Shen, o Shen falou assim, lógico, que a inadimplência do Nubank vai ser baixa. Eles não têm limite, né? Só para que vocês entendam, geralmente o PDD, que é a Provisão de Devedores Duvidosos, eles fazem uma provisão de quem não vai pagar. E aí o que acontece? O Nubank tem uma perda de 3%, só para vocês entenderem, durante a sua base de clientes em perda. Já os grandes bancos, 5%, ou seja, o Nubank é bem inferior às perdas do período de 90 dias do que dos grandes bancos, né? E os grandes bancos chegam a 5%. E aí um dos membros lá, o mais preciso, o Shen, falou no grupo assim, lógico, o Nubank não libera crédito, as perdas têm que ser menores. E realmente isso vem condizendo, porque o Nubank, o crédito que ele libera é 50 reais. E para o cliente querer mais limite, ele é obrigado a construir o seu crédito com o Nubank. Se ele pega um empréstimo com o Nubank, ele dificulta o Nubank a liberar crédito no cartão. Se ele não pega um empréstimo com o Nubank, e ele tem um cartão com 50 reais, e ele vai usando a conta do Nubank, e vai pagando em dia, ele vai construindo um crédito limite para ele, num cartão que é muito baixo, que vocês já sabem. Nubank não tem perfil de ser um banco, uma fintech de grandes limites, né? E logicamente que o Nubank, a perda será menor, uma porque se o cara não pagar 50 reais, isso daí não faz cócega para um banco, né? Devido aos milhões de lucros que eles têm aí a cada trimestre. Então, logicamente, se comparar Nubank com outros grandes bancos, isso daí vai ser diferenciado realmente ao modelo que o Nubank trabalha com seus clientes. E por que eu estou falando isso? Porque é justamente isso que o Santander está ao contrário. O Santander teve uma perda elevadíssima, elevadíssima, perante aos clientes devedores, PDD, provisão de devedores duvidosos, explodiu no Santander. E aí aconteceu o quê? A segurança dos bloqueios. Ou seja, as perdas aumentaram muito, a inadimplência aumentou muito, e o banco, apesar de ter dado altos lucros, altos lucros, o Santander teve uma perda elevada. E aí fez com que o banco não tivesse mais lucro. E isso faz o quê? A retenção. O bloqueio para que nós não tenhamos mais limite daquela forma exagerada. E aí aconteceu o quê? Muitos membros inscritos começaram a perder limite do cartão. Alguns clientes do canal, membros do Santander, desculpa, começou a ter redução de limite do cartão, cheque especial retirado, crédito que tinha disponível, sumiu tudo. Se você falar com os membros do canal, a grande maioria vai falar eu tinha empréstimo de 300 mil, tiraram tudo, tudo. O meu limite foi reduzido de 100 mil para 5 mil reais. Tirou 200 mil para 30 mil reais. Tudo isso devido a essas condições que o mercado trouxe aí referente ao trimestre. né? E aí E aí E aí E aí